Voltamos a apresentar Pandeirada Começando o terceiro bloco do nosso programa, a gente já tá de volta, não vamos perder tempo né gente? Vamos já girar a chavezinha porque tá na hora da gente girar o mundo em sexta marcha O ressumo do esporte a motor em sexta marcha Começando sexta marcha com o Blank Pain GT World Challenge América Encerramento do campeonato em Las Vegas, já temos o campeão de todas as categorias Mas a prova encerrou-se nesse fim de semana a temporada 2019 Os três foram ao pódio, foram os mesmos, tá? Mas vamos lá Primeira corrida, vitória de Andy Suseck e Álvaro Parente Segunda posição pra Tony Villander e Miguel Molina Terceiro, Rodrigo Batista e Maxime Solé Lembrando que o Daniel Serra não correu com o Tony Villander porque tava na estoque, né? Na Pro-AM o vencedor foi o quarto colocado da prova, Mike Hedlund e Danny Cameron Na AM a vitória ficou pro Naoto Takeda e Takuya Shirasaka Na segunda prova, vitória de novo do Suseck e do Parente E o segundo e o terceiro trocaram Rodrigo Batista e Maxime Solé foram o segundo Tony Villander e Miguel Molina, os terceiros colocados Dorzinha chata, viu? Na Pro-AM, quarto colocado, Martin Fuentes e Renge Van Dezande Aí vocês vão entender porque que o Fuentes correu na Pro-AM nessa prova Na AM não tivemos vencedor Porque o Naoto Takeda e o Takuya Shirasaka, os únicos da AM Abandonaram Classificação final do campeonato Tony Villander campeão com 274 pontos Álvaro Parente e Andy Suseck 237 Rodrigo Batista e Maxime Solé 195 Daniel Serra encerra com 93 pontos Na Pro-AM, os campeões foram o Martin Biker e o Caio Marcelli Com 214 pontos E na AM, o Martin Fuentes Ele correu na Pro-AM porque ele teve a companhia do Renge Van Dezande Mas ele é piloto da AM E ele foi o campeão com 200 pontos da AM Eu esqueci de soltar a trilhazinha do turismo, não faz mal A gente vai falar agora de motociclismo Porque nós tivemos a etapa do Superbike Brasil Em Goiânia E a vitória foi de Eric Granado Nas duas provas, ele levou a vitória Ele levou as duas corridas Foi a rodada dupla Difícil ter rodado a dupla no Superbike Brasil Mas teve nesse fim de semana Na segunda posição Tivemos o Pedro Sampaio Isso na primeira prova Pedro Sampaio em segunda Alex Barros em terceiro Na segunda corrida inverteram-se O Alex Barros e o Pedro Sampaio O campeonato Bom, tem o Granado liderando A pontuação não foi atualizada ainda no site do Superbike Brasil Queridos ouvintes Então a gente vai ficar devendo Mas o líder do campeonato é o Eric Granado Vai rumando para mais um título Próxima prova em Goiânia Dia 10 de novembro Hora agora da gente falar da Indy Quase que não sai a vinheta Indy Car Porque nós temos Carlos Martins Agora eu chamo você para participar aqui do Cessa Marcha Vamos falar um pouquinho Para poder falar da definição da McLaren Para 2020 James Heathcliff Sim, no cardápio temos pato com laranja Hum, bom pra caramba Patrícia Ward Tem o apelido de pato É o piloto da McLaren Decisão acertada, né Carlos? Conhece a categoria Anda bem pra caramba Tinha saído do programa da Red Bull Então estávamos na mão Para tê-lo na McLaren Ele vai correr na McLaren Embora não tenha anunciado oficialmente Mas o grande prêmio soltou essa com exclusividade E deve ser o caminho realmente Todo mundo dos Estados Unidos já diz que é o caminho Ter o award na McLaren E confirmado que ainda Porque nessa semana Já trocaram Já tiraram ele do Super A Red Bull já tirou ele do Super Fórmula Colocando nas últimas etapas Yuri Vips Exatamente O Yuri Vips Que andou Ele saiu do programa da Red Bull O award E Está aí Tranquilíssimo Para voltar a Indy Pela porta da McLaren Acho justíssimo Tomara que dê muito certo Porque é um grande piloto Patrícia Ward O terceiro carro da equipe Pode ser que pinte um terceiro carro Para a Indianapolis E o Alonso já falou Quero correr Dá certeza que vai ter um terceiro carro Da McLaren para o Alonso correr Motor e o Chevrolet Ah, não duvida não Não duvida não Posso falar uma coisa? Digue Eu Eu ficaria muito feliz Mas Eu não sei não Talvez não dê ainda Para 2020 Quem sabe 2021 Tenha o O 6 de volta também Hã? Ah, tá, 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 tá É Aí vai demorar um pouquinho A gente tem que torcer Para ele se recuperar Para o completo Ah, mas a recuperação Ele já disse Tá de olhos vistos já Sim, mas ainda tem muito Chão pela frente Tá em franca a recuperação Mas tem chão ainda Então a gente torce muito Para o Robert Wickens Se recuperar Porque força de vontade Para esse canadense Não falta, viu Olha Sensacional Vamos mudar de De monoposto Saindo da IndyCar A gente vai Para a Fórmula E Nessa semana Nós tivemos Os primeiros Testes Os primeiros Testes coletivos Primeiros não Os testes coletivos Da categoria Fazendo Os testes Em Valência No circuito Ricardo Tormo Carlos Martins Adivinha Quem foi o melhor Deixa eu chutar aqui O campeão Não Maximilian Gunter Foi o piloto mais rápido Foi o que Ah sim Maximilian Gunter Ele ia falar Gunter? Claro Gunter tá na BMW Agora amiguinho A BMW mostrando Seu real poder Mas Será que isso Vai permanecer Até o fim do ano? Poderia permanecer Esse ano Não fosse as borradas Do Dark Horse E do Sims O que que acontece? O carro tá muito melhor Continua a Andretti Sob o comando Isso é muito legal A BMW banca tudo E Tipo bate o martelo Mas a Andretti É quem faz toda a operação Isso é legal É bom ver Equipes Em várias frentes E o Gunter liderou Muitos dos testes Tivemos também A Mercedes Indo muito bem E a Porsche Sofrendo com alguns problemas O que é normal Pra quem tá estreando Mas sim Não vamos cobrar nada Da Porsche Nessa primeira temporada Vamos ter apenas É Vamos ter apenas Paciência A Nil Definiu seu piloto Nós temos aliás Todos os pilotos definidos Dá tempo de falar rapidinho Vamos lá Na Audi Por ordem de equipe Alfabética Na Audi Lucas de Graça E Daniel Abt Na Andretti Andretti BMW Maximilian Guter E Alexander Sims Na Tetita Jean-Henrique Verne E Antônio Félix da Costa Na Virgen Envision Vergen Sam Bird E Robin Friens Na Dragon Que andou bem também Temos o Brandon Hartley E o Nico Miller A gente já anunciou aqui Sobre os dois Na Mahindra Jerome D'Ambrosio E Pascal Verlein Na Mercedes Stoffel Van Dorn E Nick De Vries Na Nil O chinesinho da Nil Que não é chinês É inglês Agora né Tá sob administração britânica Oliver Turvey E Maquin Hua E o Hua vai correr Tanto no Na Fórmula E Quanto ele continua Na Fórmula Meu Pro ano que vem Pelo visto Pro Mundial de Turismo Na Nissan Sebastião Boemi E Oliver Roland Na Jaguar Mitch Evans E James Calado Na Porsche André Lotter E Nil Yanni E na Venturi Felipe Massa E Eduardo Mortara Tá bom o grid né 24 carros Tá bom Tá bom pro ano que vem Pra essa próxima temporada Hein ô Carlos Tá ótimo Vai ser legal por demais Vai ser legal E que comece logo Vem logo Arábia Saudita Deixa a temporada Essa que Começa já no dia 22 de novembro Com a primeira Das duas provas Que teremos na Arábia Saudita Vamos pra Fórmula 1 Fórmula 1 De forma muito rápida Carlos Tá muito mal contada Essa história Do fim do contrato Da Petrobras Com a McLaren Ah é aquela história né Governo Quando envolve coisa estatal Amiguinho Não vai terminar De forma boa Tem sempre Tem sempre Algo mal contado E ainda mais Quando a estatal É BR Onde envolve Lascas Amiguinho República das bananas Cara Pior é que tava dando Tudo certo Nessa parceria Parceria tecnológica Pra ajudar A Petrobras Ah o povo inventa Muita fake news Pra falar Que tava gastando Muito Aí tem gente Que começou a falar Que o contrato Não porque só A Petrobras Era só contrato De exibição Não era de exibição Era contrato tecnológico Pior é que a Petrobras Vai gastar uma grana Aguardem cenas Dos próximos capítulos Que a gente vai falar Muito disso Vamos pro turismo Supercars Carlos Eu não sei se você Já viu isso Mas eu vou contar Sabe quando você Conte-me Conte-me Isso a gente vê muito Na Fórmula 1 Quando o povo Fica com medo De punir Sabe aquele medo De punir Sei Sei Principalmente Quando acontece Com a Ferrari Né V-Vertux Ou então quando Ah Tinha a Mercedes Também Quando a Mercedes Também Tá gripado Aconteceu 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 com a Penske Porque o que aconteceu Na corrida Do Da Baffer's Mill Tivemos um Um Probleminha Digamos assim Com O Fabian Coulter Que tava correndo Com o Tony Dalberto No safety car Lá no final da prova Volta 143 142 Eles diminuíram De propósito O ritmo Muito além Do Que o regulamento Permite Pra segurar O pelotão Todo atrás Pra beneficiar O McLaughlin E o Premar Que estavam liderando A corrida Naquele momento Foram buscar A telemetria E puniram E puniram A equipe Só que mantiveram A vitória Para o McLaughlin E o Premar Segundo a direção Tanto da associação Que toma conta Do campeonato Quanto do Da direção Do Supercars A Penske Colaborou Todo mundo Elogiou A Penske Colaboraram Com a investigação Telemetria E viu Que o ritmo Do Coulter Tava muito Devagar E isso Foi Elogiado Por todo mundo E a própria Supercars Deixou claro Não dá Margens Para Trambique Trapassa E condutante Desportiva Tem que ser válido assim Mas pô Dizer que o McLaughlin E o Premar Não se beneficiaram Disso É sacanagem Né Porque se é para punir Punir todo mundo De uma vez Né Carlos Lógico Já que é para punir Faz direito Não vai Né Aquela coisa Do tipo Irmão mais velho Irmão mais novo Os dois fizeram A caca E sobra só Para o mais velho Enquanto o mais novo Está de boa É Foi Foi esquisito isso Porque a vitória Do McLaughlin Do Premar Foi mantida Multa de quase 700 mil reais Para Penske 250 mil dólares Australianos É a maior multa Já aplicada Na história da categoria E a equipe Fica avisada Veremos O que vai sair De tudo isso Todo mundo Se preparando Para Gold Coast 600 Vamos falar Dos monopostos Dois destaques Dois destaques No monopostos O primeiro deles A gente até colocou No nosso Instagram Foi do Enzo Fittipaldi Fazendo testes E foi muito bem Nos testes Que ele fez Com a Prema Para Guiando o Fórmula 3 O Fórmula 3 Está reunindo Todo mundo Para a prova De Macau E Está lá O pessoal Tudo correndo Né E E ele foi muito bem Nesses testes O destaque Ficou No Para o Christian Lundgaard Que andou com a ART E liderou O primeiro dia De teste Foi bem também No segundo dia Teremos 3 dias De testes Você que está ouvindo Nos programas Provavelmente Já acabou Você que está ouvindo As reprises Os testes acabaram E a gente vai falar isso No nosso Instagram Mas é bom Já ver o Enzo Né O Carlos Já abrindo a portinha Da Fórmula 3 Internacional Sim E aí Perpetuando o sobrenome Fittipaldi Muito bom Isso Com certeza Isso Porque ainda pode ser ele Ou o Pietro A terceira geração A correr Seria a primeira Família Com terceira geração Correndo Na Fórmula 1 E o outro destaque Vai para a Bruna Tomazelli Que está selecionada Entre as 18 Pilotos Que vão correr A temporada 2020 Da W Series Lembrando que As 12 primeiras colocadas Já tinham garantido Sua presença Particularmente Uma coisa que eu concordo Com o pessoal Do Grande Prêmio A campeã Não devia entrar No campeonato seguinte Tem que ser sempre Renovar O campeonato tem que servir Como revelação De talentos Então por exemplo A Chadwick Já devia partir Para Novos Ares Que ela tem capacidade Para correr Numa Fórmula 3 Ela já devia partir Não ou qualquer Ou qualquer outra Categoria Não digo Qualquer outra Categoria É por isso que eu vou Bancar o advogado Do diabo Nesse momento Rodrigo É pode ser Se tivesse alguma coisa Já garantida Beleza Concordo plenamente Com sua posição Mas por enquanto Enquanto não dá Vou me manter Bom vamos ver O que que dá isso Algo para a FIA Dar uma olhada Porque por exemplo O campeão da Fórmula 3 Não pode correr de novo Na Fórmula 3 O campeão da Fórmula 2 Não pode correr na Fórmula 2 É um regulamento Que eles tem justamente Para servir de trampolim Bom Sim Entra seis novatas Então Aila Agrin Da Noruegra Abby Eaton Do Reino Unido Belen Garcia Da Espanha Nerea Martin Também da Espanha Bruna Tomazelli Primeira brasileira Que vai correr no campeonato Não se sabe ainda Se ela vai continuar Na USF 2000 E Na W Series Não sei se vai continuar Nas duas Ela não falou a respeito E teremos A piloto mais nova Do grid Irina Sidorcova 16 anos Da Rússia Carlos Eita A menininha Vai tomar umas vodka Para poder pilotar E mandar bem Vixe Maria Vamos ver O que vai sair de tudo isso É a versão feminina Do poder do vodka O poder do vodka Vamos para o próximo assunto Então Já estamos chegando Mais ou menos Na metade Do tempo restante Do programa Tem chão ainda Pela frente E a gente está na hora De falar dos Personagens da história Carlos Quer fazer as honras De apresentar O nosso personagem De hoje Vamos lá Por que não Vamos falar Desse piloto Que foi um dos Grandes pilotos Um dos grandes Principalmente Da era Pré-Fórmula 1 Que consiste Até antes De 1950 Que nasceu Em 12 de outubro De 1906 Em Albano Laziale Estamos a falar De Piero Taruff Um dos grandes pilotos Do pré-Fórmula 1 E também Dos primórdios Da Fórmula 1 Também Por que não Onde ele correu De 50 a 52 De 54 a 56 Sim Na Fórmula 1 Foi esse O período dele Foram 18 provas Na Fórmula 1 Com uma vitória Ele tem uma vitória Na Fórmula 1 Foi o grande prêmio Da Suíça De 52 Isso quando a Suíça Sediava provas De Fórmula 1 É Quando sediava Provas de motor Agora só elétrico Sim É Chegando E tem terceiro Naquele campeonato De 52 Quando Roberto Ascari Foi o campeão Ele conseguiu Outros dois Pódios Que foi Na França Né No circuito De Rouen E De Rouen Certo Rouen Nunca acertou A pronúncia E Em Silveston Ele foi O segundo colocado Terminou o campeonato Com 22 pontos Na terceira posição Ele ainda conseguiria Outros Pódios Né Duas vezes Na Na Suíça Uma vitória Em um segundo lugar E depois também Na Itália Ele chegou a ser Segundo colocado Mas em 55 56 Ele não correu Temporadas inteiras Né 54 5 6 Correu só Algumas provas Ele que é um grande nome Da Mili Milha Sim É Certeza Ele é um dos grandes pilotos Tanto do Turo Várias provas Né Turo de Sicília A Mili Milha É Já andou bem em Monza Né E em 57 Também Falando nisso Ele Postou um artigo No Saturday Evening Post Que ainda é Um dos grandes Jornais ingleses Falando Principalmente Referente às mortes Que aconteceram Em 55 Le Mans E na Mili Milha Em 57 Em que ele venceu Onde Não somente Pilotos E espectadores Morreram Sim E o E ele Ele tem Eu tenho um livro Né A técnica Do Das corridas De motor The technique Of motor racing O livro é dele É O cara é piloto E escritor Pra você ter uma ideia E mais ainda Tem Onde ele Nasceu Em Quer dizer Na região próxima Onde ele nasceu Em Banho Oredio Na Itália Tem um Um museu Em sua homenagem Tem um museu dele Museu Com Vários Carros E motos Daquela era Da era dele Sabe outra corrida Que o Taruffe Participou Hum Ele fez a corrida Panamericana Correndo com Ford Em novembro De cinquenta e quatro Sim Genial Né É uma ideia Pra você ver O cara O cara Tudo que tinha motor Ele tava Tava no meio Não Você quer saber Uma coisa Que ele ganhou Também Diga Ele ganhou O campeonato europeu De cinquenta Cilindradas Em trinta e dois Verdade Porque Ele começou Nas motos Antes de ir Para as quatro rodas Sim Aí o que que aconteceu O campeonato parou Em trinta e nove Aí voltou Quarenta e sete Quarenta e oito Depois de oitenta e um Até oitenta e nove Aí agora São outros formatos Ah sim É aquela história Por que parou Em trinta e nove Não precisa nem falar Adolf Hitler Invadindo a França E começa a segunda Grande guerra Exatamente É um Piloto Sensacional Mais um Dos brilhantes Pilotos Na era Pré-Fórmula 1 Né Do período de guerra Que Marcaram seu nome Bom O trio italiano Um dos mais Conhecidos Daquela época Lá Que era o Piero Taruffi Piero Duzio E Giovanni Savonuzzi Até hoje São reverenciados Na Itália Então Daí Você já vê O nível Do Piero Taruffi Não é qualquer Piloto Né Carlos Mais um Dos Dos primórdios Do esporte a motor Devidamente homenageado Aqui Sim Devidamente homenageado E lembrado Porque assim Se Se Hoje A Fórmula 1 Tá nesse estágio Teve Teve algumas pessoas Que comeram Pão que o diabo amassou Mão suja De graxa O rosto Todo sujo De De fumaça E o Taruffi Foi um desses Exatamente Ele que faleceu Aos 81 anos de idade Tipo faleceu De De veinho Não foi Foi um dos sobreviventes Pra poder contar Essa bela história Que ele fez No esporte a motor Intervalo né Sim Vamos lá pro intervalo Então gente Mais um intervalo Daqui a pouco A gente tá de volta O topo